Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon e gente é o seguinte, é o seguinte, hoje vamos falar de mais números de emplacamentos aqui no nosso mercado brasileiro, eu sei que você gosta, você que me assiste, volta todos os dias, eu sei que você curte esse tipo de conteúdo, então eu sempre tô estudando aqui os números de emplacamentos, tendência de preço, pra trazer os vídeos mais completos e embasados que eu posso trazer aqui pra vocês, tá? E a bola da vez agora é a própria Honda, meus amigos, exatamente, Honda Brasil nesse mês de julho, quem acompanha aqui o canal sabe muito bem do que estava acontecendo, eu já tava prevendo isso, que eu vou mostrar pra vocês agora, nesse mês todinho, aí eu terei contato com algumas lojas da Honda pra perguntar, né, o porquê, o possível, né, a possível causa dessa queda de emplacamentos e eu tive algumas respostas, eu vou trazer aqui pra vocês também. Isso, segundo o que eles me disseram, né, eu já tenho um olhar um pouco mais frio, enquanto é o que me disseram, eu vou passar aqui pra vocês nesse vídeo, beleza? Se você gosta de vídeos com essa dinâmica, Badona, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, comenta aqui, porque os comentários são essenciais pra que as empresas vejam cada vez mais o feedback da galera, e se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho também, porque às vezes o YouTube tira o sininho da galera, tá? E se você precisa de um seguro também, corretor Santana, que na descrição tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pra Lugaragem Notícias, que aí vai fazer a melhor cotação pra você, beleza? Então bora, meus amigos. Bom, meus amigos, cá estamos nós no site da Fena Brava, pra gente ver todos os números agora de uma forma mais, mais, é, por cima, né, por assim dizer. E aqui, eu quero mostrar pra vocês como que tava os emplacamentos, como que é a dinâmica de tudo isso que aconteceu, tá? Tudo que tá acontecendo nesse mês, de um mês pro outro, e também, no final do vídeo, eu vou falar pra vocês qual foi a justificativa das lojas, das lojas, porque eu liguei numa só, eu liguei em mais, é lógico que eu não vou falar o nome da loja aqui, mas eu vou falar pra vocês o que eles me disseram, beleza? Mas vamos aos números primeiramente, como vocês estão vendo, em junho, a Honda tinha 69,19% de participação no mercado, olha aqui, ó, como vocês estão vendo, bem aqui, Honda em primeiro lugar, com 69,19%, e Yamaha com 17,20%, e embaixo vinha Xeneraia com 4,12%, e Motul com 3,2%, e ali, todas abaixo, né, da quinta posição pra baixo, todas abaixo de 1%. Tá bom? Dá um foco a mais na Hauju, beleza? Lembra da Hauju? Se a gente puxar agora pro mês de julho, nós já começamos a ver uma coisa muito interessante, tá? A gente podia ver que em junho, tava com 114 mil unidades embracadas da Honda, e da Yamaha tinha 28.530 unidades, Xeneraia com 6 mil, e assim vai. Olha como que o salto acontece, principalmente nas concorrentes, agora no mês de julho, tá? E a Honda teve um leve recuo de 14 mil unidades. Pô, Marlon, leve recuo, 14 mil unidades são, é moto, hein, meus amigos, é moto pra caramba, com certeza são motos, mas tem o porquê, segundo as lojas da Honda, tá, que eu já vou falar pra vocês. Mas ainda assim, são 14 mil unidades de moto, meus amigos. Me acompanha aqui também, sabe como que tava o recuo desses emplacamentos, nesses dias que eu vou mostrar já pra vocês, tá? E a gente pode ver que não só a Honda reduzindo, mas as outras empresas aumentaram os emplacamentos. Isso acontece também quando a Honda, lá, né, a fábrica da Honda está com feiras coletivas, essa foi uma das justificativas, tá? Que as lojas me deram, que não estão tendo moto pra entregar, não está chegando moto de Manaus, e isso tá acarretando que caia os emplacamentos, principalmente agora no mês de julho. Faz sentido? Faz muito sentido, né, porque as empresas, elas usam esse gap pra dar feiras coletivas pra galera, pra no final do ano, quando tiver toda aquela explosão de vendas, porque, pra quem não sabe, no final do ano ali, a partir de outubro, novembro, a gente vê um acrescente muito alto, muito grande, né, um acrescente muito grande nos números de vendas. Isso é normal, é uma estratégia que as empresas fazem, mas, ao mesmo tempo, a Yamaha também deu feiras coletivas, e, quem sabe, outras marcas também deram feiras coletivas, e, mesmo assim, estamos vendo 30 mil unidades emplacadas com a Yamaha, tá bom? A gente pode ver que a Shine Ray também emplacou 7.275 unidades com 4,64%, tá? Aí, nessa semana, tá pra sair um vídeo completo da Shinerai, meus amigos, vale muito a pena. Esses números aqui são muito positivos pra Shine Ray, mas também a gente teve aquele assunto do preço, né? Então, eu vou trazer um vídeo aqui falando pra vocês também a respeito, tá? E olha só pra vocês verem como que é interessante. Eu voltei aqui no Carblog, só pra gente dar uma olhada, tá? Tudo certinho nos emplacamentos, e pra gente entender o que tá acontecendo. A Honda CG, mesmo ela emplacando 30 mil unidades, porque esse aqui, ó, eu só tô usando o nível de porcentagem pra vocês entenderem, porque eu já tô com os números do mês de julho, julho fechado aqui, bonitinho, que eu vou falar pra vocês, tá? Mas a gente, aqui no Carblog, a gente consegue ver que, mesmo com os números das motos ainda tendo um leve recuo, olha como que isso impacta, principalmente, o line-up ali de baixa cilindrada da Honda, com 20% de queda na CG, 11,5% de queda na BIS, 11,2% de queda na POP, meus aminhos, e também 12,7% de queda na BROS. Reparem que todos os modelos, basicamente, da Honda, teve queda nos emplacamentos, tá bom? Isso faz um pouco de sentido também com o que as lojas me falaram. Falaram que é porque a Honda também tá com feiras coletivas, né? Comenta aí o que você acha, beleza? Eu acho também que isso aqui é uma certa reversão de mercado, tá bom? É uma certa, uma leve, tá? Tô aqui pra falar, nossa, acabou pra Honda, ninguém fala isso, meus aminhos. Ninguém fala isso, quem fala, acabou pra Honda, agora acabou pra Honda. É só uma estratégia que eles usam pra embasar a narrativa deles, porque ninguém, sem consciência, fala uma coisa dessa, beleza? E aqui, a gente já vê mais os números de emplacamento da Honda, PCX também em queda, também a Phaser em queda, a gente pode ver que tem mais motos, XRE 300 Saara também em queda, e a CB300, por mais que ela ainda está emplacando bastante, ela teve uma queda de 4%. Então, meus aminhos, isso é tudo que tá acontecendo agora com a Honda no mês de julho, a gente pode ver que teve uma queda muito expressiva, principalmente nos seus modelos de baixa cilindrada, que exatamente são esses modelos que fazem a Honda ser, ou e ter a porcentagem de mercado que ela tem no mercado brasileiro, tá? Eu já disse pra vocês que tirando ali abaixo a cilindrada da Honda, a Honda é mais uma aqui no mercado, tá? Tanto que ela perde na categoria Trail pra Lander, uma moto que não tá atualizada desde 2019, perde pra Saara, pra você ter uma ideia, ela perde em número de emplacamentos, em número de vendas, ela perde em tudo, mas é, tanto que agora tá vendo a Tornado 300, pra gente ver como que vai ser o mercado. Vocês sabem que aqui eu fico acompanhando de perto, e quem acompanha o Garage Notícias sabe que aqui tá mais antenado do que nunca, então eu peço pra que você se inscreva, se precisar do seguro, Corrita Santana aqui na descrição. Fechou? Tamo junto, beijo no coração, esses foram os números de emplacamento da Honda em julho, que vocês viram, fechou em queda, meus amigos. Tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo. É nóis, e fui!